Olá, graça e paz, estou aqui mais uma vez para dividir esse momento com você, essa manhã abençoada que Deus preparou para cada um de nós e nós sempre lembrando da bondade de Deus, desse sol que clareia aí atrás, desse Deus maravilhoso que mais uma vez lembrou de nós pela sua bondade, pela sua graça e pela sua misericórdia, mais uma vez, mais um dia, Deus lembrou de nós e nos abençoou, nos dando vida, nos dando saúde o Senhor nos abençoou e lembrou de nós, nos dando o ar para nós respirarmos e o pão e o alimento sobre a nossa mesa damos graças a Deus, porque Deus Ele é bom, mesmo nós ainda não merecendo, mesmo assim Deus é bom mesmo nós ainda não sendo dignos nem merecedores de nada, mesmo assim Deus Ele continua sendo bom eu louvo a Deus, porque o Senhor a cada dia tem permitido que nós estejamos aqui na terra dos viventes por mais uma vez, em mais uma oportunidade, nesse dia nós queremos celebrar, nesse dia nós queremos louvar nesse dia nós queremos glorificar, esse é um vídeo simplesmente de ação de graças ao Senhor assim como eu estou ouvindo os pássaros louvando ao nome do Senhor, assim como eu estou ouvindo as aves louvando ao Senhor com os seus cantos, também eu quero louvar ao Senhor com a voz que Ele me deu, podendo exaltar o nome dEle e adorá-lo na beleza da sua santidade, o Senhor Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso não há outro além do Senhor, nosso Deus, esse Deus criou os céus, criou a terra, criou o firmamento, criou todas as coisas tudo Ele fez para o Seu louvor, tudo Ele fez para a adoração do Teu nome então é digno e é certo que o Senhor seja adorado em mais esse dia é digno e é certo que o Senhor seja louvado em mais esse dia é uma vida que muitas pessoas separam para tantas coisas mas nós não podemos nos esquecer que essa vida Ele em primeiro lugar nos deu para a adoração do nome dEle em primeiro lugar o Senhor nos deu essa vida para que nessa vida e nesse dia nós venhamos a glorificar e a engrandecer o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todos sempre Ele é a razão do nosso viver, Ele é a razão do nosso existir Ele é mais importante que o ar que nós respiramos, mais importante que a vida que nós temos e que a família que nós temos e que o trabalho que nos espera, Ele é muito mais importante do que tudo isso então Ele deve estar em primeiro lugar na nossa vida Ele deve estar em primeiro lugar acima de tudo aquilo que nós fazemos tudo aquilo que nós buscamos e esperamos, precisa estar o nosso Deus em primeiro lugar no centro do nosso coração, exatamente no centro Ele é a razão principal da nossa existência Ele é a razão principal de um dia nós termos saídos do inferno e termos sido transportados para o céu, para a glória celestial então a esse Deus o louvor, a esse Deus a honra, a esse Deus a glória por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele está fazendo e com certeza por tudo aquilo que Ele fará porque Ele é fiel em todas as Suas palavras e em todas as Suas promessas querido, graça e paz, Deus abençoe grandemente seu dia em nome de Jesus e tenha um dia abençoado e não se esqueça, nesse dia vou ver o Senhor porque Ele é o dono, Ele é o Criador de todas as coisas e não se esqueça, nesse dia